Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riex Esquisitão, Mario aqui, rapaziada, eu acho que eu devo estar uns 20, 30, 40 vídeos que eu não trago do Nando Moura, eu vou trazer, vou começar por esse aqui ó, Castanhari, perdeu o processo e vai ter que me pagar, cara, vou trazer para vocês, é o Nando Moura, você já sabe como é que funciona, sempre deixa o link do vídeo original aqui na descrição e no final dos vídeos aqui, tem uma playlist só de vídeos que eu não trouxe do Nando Moura, depois que você terminar isso aqui, vai lá na maratonada e já comenta aqui embaixo, Mario, traga tal vídeo que você não trouxe do Nando Moura, vai comentando aqui que eu vejo qual vídeo vocês querem, tranquilinho, deixa o like rapaziada, que o like ajuda demais, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora para o Riex. Como eu prometi no final de semana, faz tempo que eu não assisto o Nando, cara, o vídeo é a respeito do senhor Felipe Castanhari, dono do canal Nostalgia, os maiores canais do YouTube com mais de 10 milhões de seguidores, o senhor Felipe Castanhari me processou, foi ajudar que você dizendo que eu percebia, que eu o difamava, que eu o injuriava, que eu criava fake news a respeito das coisas que ele dizia. Rapaz, o homem vai ter que pagar os direitos e pedir mais de 100 mil reais, queria dinheiro. Melhor do que 145 anos de prisão, né, o outro homem, rapaz lá, queria. Perdeu. E ainda vai ter que pagar algo em torno de 10 mil a 15 mil reais, dependendo se recorrer, dependendo dos prazos. E aí, campeão? Cadê seu risinho de deboche? Faz pra mim de novo o risinho de deboche. Faz, eu quero o risinho mais uma vez. O risinho de deboche. Rapaz, olha aí, meu cabelo tá grande. Vou borrar pra careca, rapaz. O que vocês acham? Minha cabeça desse também careca, não sei o que. Gostaria muito de ver o seu rosto agora. O seu processo foi um dos processos mais mentirosos e patéticos que eu já vi na minha vida. Perdendo, é claro, pro processo que o Felipe Neto moveu contra mim. O processo do Felipe Neto, ele perde um ano de cadeia pra cada adjetivo. Chamei de hipócrita, um ano de cadeia. Chamei de canalha, mais um ano de cadeia. Disse, mas não é possível que um cara faça isso. Isso é um cão do inferno. Mais um ano de cadeia. Rapaz. E vocês se lembram que na audiência de instrução, eu cheguei pro senhor Felipe Neto, que trata a justiça também com deboche e escarne. Eu cheguei pro senhor Felipe Neto e falei o seguinte, não tem problema. Eu me desculpo aqui por qualquer adjetivo que tenha feito a você, Felipe Neto, e tenha magoado o seu coraçãozinho. Você só precisa fazer uma coisa. Pedir desculpas por ter divulgado cassino online, que atua a margem da lei para o seu público majoritariamente. Porcaria nenhuma. Infanto juvenil. Vocês se lembram o que o advogado Felipe Neto fez? Perante o juízo, perante a justiça, ele disse o seguinte, pedir desculpas por divulgar a casa de apostas. Coisa que o meu cliente, o Felipe Neto, nunca fez. Mas aí ele faz uma colocação querendo que o Felipe peça desculpas por algo que o Felipe nunca fez. Que é promover jogo de azar, que é ao contrário. Ou bem, o Perelado não conhece o conteúdo do canal do Felipe. Eles agem como verdadeiros ditadores. Rapaz, eu acho que os caras vão querer fazer aquele negócio de boxe lá com o Nando e com o Felipe Neto. Com certeza que um ligou pro outro, né? Igual o Bamban tava fazendo com o Bopopo. Vamos ferrar o Nando Moura. Você mete aí processo de filho, você mete processo criminal, eu vou aqui também. E a gente vai acabar com a vida desse cara que nos critica. Porque a crítica faz com que o coraçãozinho deles dê muito. E aí o que eles precisam fazer? Fazer a justiça brasileira de palhaça. De palhaça. E não precisa muito pra... Vocês viram lá o Felipe, né? Todo mundo parando, o Ministério Público parando, o juízo parando, todas as testemunhas parando na audiência de instrução. E ele não tem coragem de olhar pra câmera. E isso se ele não colocou um vídeo dele em loop e ele não tava ali nem nessa audiência. Fazer igual... Você viu o vídeo do cara lá que tava numa audiência lá junto com um advogado, alguma coisa assim? Aí o cara pediu pra ele virar a câmera. O cara se abaixou na mesa lá. Nossa, meu Deus. Você compreende por que um cara como o Felipe Castanhari fez aquele vídeo em ódio à Coreia do Norte? Colocando a Coreia do Norte em tons heróicos, em tons libertadores. Porque o sonho desses ditadorezinhos como o Felipe Neto, como o Felipe Castanhari, é mesmo censurar. Perdeu. Perdeu. Mostra pra mim o risinho de deboche agora, cara. Mostra o risinho. Faz o risinho de deboche agora. Como é que é a risadinha? Processo mentiroso, patético. Neste processo, conforme consta a defesa, ele dizia que eu disse, que eu disse, eu, Nando Moura, disse, eu fui almoçar ontem na casa do Castanhari. A esposa dele estava uma delícia. Que isso? Quando que eu falei isso? O cara distorce de má fé. O cara distorce de má fé. Quando tá lá o vídeo pra qualquer um assistir. Então tá aqui a defesa. Logo em seguida, a inicial falsamente afirma que o réu teria dito o seguinte, fui almoçar ontem na casa do Castanhari e a esposa dele estava uma delícia. No entanto, ao assistir o vídeo, percebe-se que o réu está lendo uma série de comentários. Sendo um deles, Castanhari fui jantar ontem na casa do meu amigo e a esposa dele estava uma delícia. Nem eu falei isso. Inclusive, acho risível, patético um comentário como esse. A defesa continua. Percebe-se aqui a nítida má fé com que age o autor, em sua petição inicial, ao tentar dar esse processo, ele não afasta, ele está entampado no vídeo para beneficiar sua tese, configurando litigância de má fé nos termos do artigo 80, inciso 2º do Código de Processo Civil. E você tem que passar isso aqui todos os dias. Eu recebo um processo por semana desde 2014. O que você acha que essa barba está branca? O que você acha que essa barba está branca? Você está passando o Grecim. Grecim 2000. E aí os caras chegam aqui no meu canal, porque o camarada ali se formou em bacharel, o cara se formou em bacharel, nunca atuou como advogado, ele sabe de tudo sobre direito, ele sabe de tudo, ele disse que nunca perdeu uma. Você quer saber como é que é um advogado ruim? Quer conhecer um advogado ruim? É aquele que diz, eu nunca perdi nada na justiça. Pronto, esse advogado é muito ruim. Muito inexperiente, muito idiota. Não, eu venço tudo. Esse processo aqui já está ganho. Esse processo aqui é nosso. Quando o cara diz isso, o cara participa de uma das torcidinhas, ou de Lula ou de Bolsonaro, o cara não entende nada do que é a justiça brasileira. Não entende nada. Aí os caras chegam aqui no meu canal, falam assim, você não vai comentar a respeito da jornada 6x1? Bom, eu prometi que ia fazer esse vídeo hoje, do Castanhari aqui. Depois posso abordar esse tema mais pra frente. Alguns chegam e falam assim, mas você não vai falar? Você não vai responder e responder de novo? Wilker Leão e Glauber, no podcast do Glauber, o Glauber chegou e falou assim, o Nandugora, o Nandugora tem falado várias merdas ao seu respeito, o Nandugora está do lado do inimigo. Você falar os fatos, hoje você falar a realidade, é você estar contra. Mas infelizmente você tem que fazer, né? Não, é porque você é invejoso, é porque você é esquerdista, você é comunista. Deixem de ser puro, seus animais. Aí chegam aqui e começam a comentar. Você não vai comentar do Glauber, falando o Nandugora? O Nandugora está lá, xingando todo mundo. Você sabe a diferença entre uma pessoa pública, uma figura pública, e um cara que não é? Você sabe a diferença entre essas duas coisas? Você sabe o que é livre cátedra? Por exemplo? Está em flagrante, está pedindo voto para o Lula em flagrante. Eu achei que eu expliquei bem direitinho no meu vídeo. Assim, eu achei até que é uma varejeira, podia entender. Mas se vocês quiserem, eu explico de novo. Eu pego aqui os bonequinhos, vou pegar vários bonequinhos, e explicar a história do Wilker Leão de novo, para você que é muito burro, para entender a realidade. Eu pego de novo, eu explico, eu desenho. Eu não vi. Se bem que eu já falei, tem uns 40 vídeos. Mas na verdade, não é que as pessoas não entenderam, é que elas não querem entender. Porque a torcidinha fala mais alto, não é verdade? A sua torcidinha fala mais alto. Recebendo um processo por semana, desde 2014, você acha que eu não tenho um grupo de advogados que eu converso todos os dias? Pelo menos cinco advogados. Meu irmão, entre eles, inclusive meu irmão agora, venceu uma para o Murilo Couto, uma coisa realmente fantástica. Advogo a todo momento. Eu pergunto a todos eles, qual é a probabilidade do Wilker Leão se fuder nessa brincadeira? De 80 a 90%. Ah, mas o Wilker Leão é bacharel em direito. Ele disse que nunca perdeu uma causa. O Wilker Leão é o cara que fica filmando lá, não é? Não tem nada, velho. Você não entende porra nenhuma. Você é um homem que não tem na internet. Sabe o que vai acontecer com a história do Wilker Leão? Primeiro, ele vai se fuder na justiça. E quando ele se fuder, você volta aqui para me pedir desculpa, tá bom? Você vai voltar aqui... Presta falar comigo, mas pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. E vai dizer, desculpa, Nando, por você simplesmente só ter falado... O último vídeo que eu assisti seu foi o último do Casanhari. Calma aí. Quando ele for condenado, aí ele já conseguiu bastante views, já conseguiu bastante likes, vai pagar a indenização através da vaquinha dos seus próprios seguidores. E eu vou dizer o que o resto de nós vai colher. Todos nós, a sociedade, ele não vai conseguir absolutamente nada com isso, a não ser benefício para ele próprio, likes, views, etc. Vai se candidatar a deputado, depois alguma coisa do tipo. E o que nós vamos escolher? Nós vamos escolher mais censura. Porque vai se criar uma jurisprudência que não permita alunos nenhum filmarem os professores, nem mesmo quando eles estão em flagrante delito. De fato. Ali pedindo voto por Lula, fazendo propaganda política para o pessoal no meio da sala de aula. Aí sim, todo mundo vai colher mais censura, mas ele já ganhou seus likes, já ganhou seus views, e já pagou a sua vaquinha, com a vaquinha ele vai pagar a indenização, e vai para deputado federal. Vai conseguir alguma coisa do tipo? Porra nenhuma. Vai me dizer que isso não vai acontecer. É provado, né? Agora, se ele ganhar o processo, eu peço aqui desculpa, você estava certo. Você estava certo. Se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo. O processo ele também vai... Agora vou voltar a Castanhari. Por que Castanhari perdeu? Porque é figura pública. É figura pública. Deve ser alvo de críticas. Deve ser alvo de comentários. Deve ser alvo de todo tipo de contraditório. É figura pública. Existia animosidade entre as partes e ofensas recíprocas que foram repetidas durante anos. O senhor Felipe Castanhari chegou no ponto onde, para tentar me destruir, ele divulgou o PC Siqueira me imputando crime. Que eu fazia crime de pirâmide. O PC Siqueira foi condenado, enquanto aqueles que divulgavam o PC Siqueira estão lá subindo. Felipe Neto, Castanhari. E o cara foi condenado. O cara, antes de morrer, teve a humbridade de me pedir desculpas. E esses caras que divulgaram nunca sofreram nada na justiça e está tudo aqui. Eles que se acham no direito de procurar a justiça e vir me processar. O camarada comentou aqui no canal o seguinte. É o Léo Coelho. Ele disse, Nando, sou advogado em Belém do Pará e acompanho alguns dos seus processos judiciais. Te acompanho no canal desde 2015. Obrigado, meu irmão de batalha. Está aqui desde 2015. Puxa vida, quase 10 anos. Passando para elogiar o trabalho do seu irmão como excelente advogado. Claro, sucinto, objetivo, indo direto ao ponto sempre. Para dizer que ontem mesmo, no dia 8 de 11 de 2024, saiu a sentença da total improcedência dos pedidos no processo movido pelo Castanhari. Mas isso você já deve saber, evidentemente. Parabéns, ansioso pelo vídeo. Um abraço, meu amigo. Observação. Na foto do seu RG, você ainda era um jovem bem dinâmico, não é mesmo? Não tinha essa barba... Essa barba... Branca aqui, de tanta raiva que passa. O homem mandou... Os cabelos com milagre, um thundercat. Pintar o cabelo de vermelho. Só falta a lente. O que é isso, cara? E neste vídeo, eu quero agradecer ao meu irmão, procurador, meu advogado, doutor Luiz Gustavo, por ter feito essa defesa clara, objetiva, que simplesmente evidenciou ao juízo a realidade dos fatos e fez com que o Castanhari perdesse. E eu quero contar uma história para vocês aqui, e talvez vocês tirem uma lição dela. Quando eu era mais novo, mais imbecil, mais idiotizado, abobado, estava cheio de arrogância e embebecido de vaidade porque eu ouvia, a todo momento aqui no meu canal, comentários do tipo você é o guardião da direita, você fala tudo aquilo que nós queremos ouvir, você é o cara que vai levar a direita para um novo patamar. Eu ouvia isso 24 horas por dia. Estava embebecido de vaidade. E o meu irmão foi aquele que naquela época disse o seguinte, você vai se fuder. Tá, porra. Você vai se fuder. Porque falando do jeito que você fala e mostrando as coisas do jeito que você mostra, a única coisa que você vai fazer é colher derrotas. E sabe o que eu respondi para o meu irmão naquela época? Exatamente as mesmas coisas que eu leio agora nos comentários do Wilker Leão. Ah, mas por que você não pode estar do nosso lado? Por que você não pode estar do meu lado? Pô, você é do contra, então? Então você quer que o cara se dane. É isso? Ah, então você é da esquerdista. Você está do lado do Lula. Não, cara. Eu estou te falando isso porque eu sou teu amigo. É isso que ele disse para mim. teu amigo, ele fala aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. É o que você precisa. E aí, até você quebrar a cara, se fuder, ter que pagar lá a indenização para Tico Santa Cruz, ter que pagar a indenização para Jean Wyllys, quando você quebra a cara, aí você aprende. O burro aprende com os próprios erros. O esperto aprende com o erro dos outros. Porque aquele que é verdadeiramente teu amigo não é aquele que passa a mão na sua bochecha rosada, corada, onde você está cheio de vaidade e tudo mais, e diz, vai lá, vai lá, faz, vai que dá, é agora, agora eu vou ver. Aí você quer que você se lasque. Aí quando você se fode, esses caras que te mandaram para a filha, todos eles sonham. Correram, meteram macho. É como uma mãe que ama a sua filha e vê ela se endiabrando, fazendo várias capirotagens no agarra-agarra, no pula-pula, e diz, minha filha, você vai se quebrar. Você vai quebrar seu pescoço, você vai sair daí agora mesmo. É, mamãe, você nunca me deixa brincar. Você me odeia, mamãe. De que lado você está? Você só quer me ferrar. Só quando você se ferra, você vê quem de fato foi teu amigo, quem de fato te amou. Meu irmão me amou, me ama e continuará me amando. Mas aquele que te ama de verdade, aquele que é teu amigo, fala, você vai se fuder. Como eu falei para a mamãe, falei. Como eu falei para a Monarque, como eu falei para a Gengivão, e uma série deles. Não quer ouvir? Não ouve. Não tem problema nenhum. E é o seguinte, como eu já falei para vocês, se o Wilker Lenhão ganhar na justiça, Rapaz, você já tem processo. E transitar em julgado, ganhou em todas as instâncias, você vai me ver aqui de joelhos. Eu vou filmar de joelhos, pedindo desculpas a ele e a todos vocês, de joelhos. Então você vai querer ver isso, não vai? Que isso, cara? Verifique a sua inscrição no canal, gostinho, assininho. Você vai querer ver isso. Qual é o vídeo que eu tenho que assistir aqui para entender essa história, rapaziada? Foi para um advogado que eu perguntei sobre o Wilker Lenhão, ou para vários excelentes advogados, mais de 10 anos de experiência, que gostam dele, que gostam de mim, inclusive. Qual a chance dele se fuder? 80, 90% de chance na justiça. Quer me ver explicando de novo para você com bonequinhos? Bem difícil. Se você tem um QI abaixo da temperatura ambiente, eu explico para você com bonequinhos, para você tentar entender como é que o Wilker Lenhão vai se fuder, e depois que ele se fuder, vai fuder a todos nós. Qual é o vídeo? Eu quero saber. Eu tenho QI abaixo. Eu quero ver, cara. É mais censura. Pode ter certeza absoluta disso. Quer que eu explique os bonequinhos? Quero. Verifique a inscrição e deixe aí o seu comentário, se você quiser. Você manda muito foda, mano. Então sai a sentença do senhor Castanho. Caraca, agora, rapaziada, comenta aqui qual é o vídeo que eu tenho que assistir, cara. Eu não sei. Vejam só. Ante ou exposto, e por tudo mais que consta dos autos, julgo improcedentes os pedidos apresentados à petição inicial com fulcro no artigo 487, primeiro, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Ele pediu 100 mil reais, né? Ah, peço esse jespo de milhão. O artigo 85, inciso segundo, do Código de Processo Civil, observados a gratuidade da justiça, se o caso. Mas ele não pediu justiça gratuita porque é milionário. Se tivesse feito isso, seria o cúmulo mesmo do deboche e do escárnio. Aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Coisa linda, doce. Eu não estou assistindo, não é mal, não sei de nada. Explicando o Wilker Leão com doces bonequinhos e desenhos alegres. Não, mas pior que eu quero saber do Wilker Leão, cara. Mas eu não tenho nada a ver. Eu estou aqui assistindo. Você não consegue entender? Você não é mais do que uma varejeira? Não, meu Deus. Ele deve chamar de... Agora, pronto. Agora, lascou. Agora eu virei varejeira. que estão há anos aqui. Eu tenho que voltar a assistir os vídeos de tudo. A culpa é minha agora. Meu Deus. Menos um dia para todos nós. Não, você tem que falar assim. Para aqueles que falaram tal, tal, tal. Pelo amor de Deus, eu cheguei agora. Eu tenho uns 25 a 40 vídeos para assistir. Pelo amor de Deus. Deixa eu deixar o like aqui. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso, rapaziada? Brincadeiras à parte, ó. Eu já deixei o like. Eu quero que vocês falem o mesmo. Eu quero que vocês comentem. Eu não sei se tem outro vídeo aqui, ó. Cão não binário. É, vamos lá. Eu quero que vocês comentem se tem algum vídeo aqui para eu entender essa história do Wilkley. Então, eu sei que eu acho que o Wilkley é aquele cara que é gravando os professores, não é? O Wilkley é isso aí. E vocês comentam se vocês querem que eu traga se tem algum vídeo relacionado a isso ou vocês comentam outro vídeo aqui. Tem um do Paçoca que parece que foi inocentado que eu queria trazer para vocês também. Comentário. Deixa o like e comenta para eu trazer. Tranquilinho. Forte abraço. Valeu e falou. Tchau.